Uma música antiga, ela relançou aquela moça ingênua que só fala Oi amor, já faz um tempo que a música existia E foram lá mudar a letra da tal da periquita Já há tempo a banda não consegue o sucesso emplacar Tiveram a ideia de botar cantora pro copo mostrar Tentarão dos sertanejos, a voz copiar Mas cada ano que passava a banda fazia afundar A ideia foi mexer, mudar a composição E atacar o nome de famosos pra chamar a atenção Mas é bem assim quando falta a criatividade Meu que falta de respeito usa o nome de um padre E ela falou que foi uma homenagem a aquilo Insinuando que o padre pega a mulher escondida Que jogada baixa, mano, fala sério Acho que a sua homenagem vai render um belo processo O que se esperar de quem copia tudo Acho que nem foi ideia dela, foi do tal de Jay Malu Como pode ser normal pegar o nome de alguém E usar duplo sentido, se nem autorização tem Falo do Luan, do padre do Gustavo Lima Uma satira com vários na letrada periquita Mas o que vale pra eles é aparecer É a única maneira de visualização ter A monetização, a grana que eles vão ganhar Vai ser mais que suficiente pros processos pagar Dos nomes que aparece que ela foi citar Pra mim a do padre foi a pior de falar Mas fazer o que? Essa é a cultura do Brasil Letras vazias baixaria pra ter viu A tal da periquita sendo assunto do momento Causa toda essa polêmica, é o que eles estavam querendo Mas fazer o que? Essa é a cultura do Brasil Letras vazias baixaria pra ter viu A tal da periquita sendo assunto do momento Causa toda essa polêmica, é o que eles estavam querendo